Para nós, que estamos aqui caminhando nessa trilha deste mundo, e nós sabemos que não estamos caminhando sozinhos, temos alguém que trilha conosco, que olha do alto dos céus e nos dirige a todo instante da nossa vida. É o nosso Criador. E cada instante da nossa vida, a letra dessa música se faz muito importante. Ouve, Senhor, a minha prece. Te peço perdão. Nós pedimos perdão a Jesus. Por todas as vezes que nós deixamos o Senhor, seguimos outros caminhos, mesmo que a gente siga os caminhos na nossa própria mente. Nós, às vezes, nos esquecemos que Ele morreu na cruz por nós. Isto, às vezes, passa despercebido para nós. Como nós ouvimos na mensagem ontem da noite, nós nos envolvemos e falamos para Jesus, espera só mais um pouquinho. Eu vou fazer isso assim, assim. Espera só mais um pouquinho. Eu tenho que fazer outra coisa. Espera mais um pouquinho. Eu tenho um compromisso ali. Quantas vezes eu te deixei não querendo te encontrar? Quantas vezes eu te magoei sem pensar? Quantas vezes? Quantas vezes? Todos nós. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar? Quantas vezes em meu viver te fiz chorar? Quantas? Quantas coisas que já fizemos, que não foi do agrado do Senhor e nós sabemos. Não é. Para nós, não é. Como se não tivéssemos feito. Nós sabemos que fizemos coisas que não foi do agrado do Senhor. Eu gosto de Tito 3 quando diz olha quem você era antes. E a gente vê a transformação hoje. Como Deus transformou, como Jesus transformou os seus discípulos. Transformou João num coração cheio de amor. e Ele tem nos transformado. Ele tem nos transformado. Cada um de nós aqui tem sido transformado. Cada uma das pessoas que vão nos ouvir depois sabe que estão sendo transformadas. Nós estamos sendo transformados. Nós temos que aproveitar a oportunidade hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós nascemos para viver eternamente. Não para morrer. Morrer eternamente. Nós nascemos para viver. Nosso viver está dentro de nós porque nós somos feituras de Deus. Por isso nós pedimos a Jesus neste momento um momento um momento vamos ficar trinta segundos fazendo o seu pedido aqui a Deus a Jesus de perdão. Vamos aproveitar esse momento agora. cada um especialmente. Somos santuários do Espírito Santo. Vamos abrir na primeira carta de Coríntios capítulo 12 Nós somos santuários do Espírito Santo. Às vezes nós nos preocupamos apenas com o santuário físico. Mas somos santuários santuários do Espírito Santo. nós temos que andar com esse caráter com esse sentimento com esse pensamento de que nós precisamos cuidar do nosso pensamento da nossa vontade de querer a Deus em primeiro lugar. Primeira de Coríntios 12 fala da unidade da igreja. Ontem nós vimos que o que é igreja? Igreja é cada um de nós. Nós podemos nos reunirmos como igreja numa casa numa sala. Mas nós temos um templo físico e Deus escolheu esse templo físico para que seu povo pudesse se reunir. Deus fez isso. Por isso nós temos um lugar especial onde nós nos reunimos. Mas em qualquer lugar que nós estivermos louvando, glorificando e falando do nome de Deus é uma igreja porque a igreja somos nós. Vamos ler 1 Coríntios 12 verso 12. Vamos dar continuidade do que nós falamos ontem. Somos membros do corpo de Cristo e hoje somos santuário do Espírito Santo. A unidade orgânica da igreja é o subtítulo da minha Bíblia. Verso 12 Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo quer judeus quer gregos quer escravos quer livres e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então existe só um Espírito. nós todos aqui somos uma só pessoa espiritualmente para Deus porque também o corpo não é um só membro as muitas se disser o pé porque não sou mão não sou do corpo nem por isso deixa de ser do corpo nem por isso deixa de ser se todo corpo fosse olho onde estaria o ouvido se todo fosse ouvido onde o olfato mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove se todos porém fossem um só membro onde estaria o corpo o certo é que há muitos membros mas um só corpo não podem os olhos dizer a mão não precisamos de ti nem ainda a cabeça aos pés não preciso de vós pelo contrário os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que nos parecem menos dignos no corpo a estes damos muito maior honra também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra mas os nossos membros nobres não tem necessidade disso contudo Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo pelo contrário cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros de maneira que se um membro sofre todos sofrem com ele e se um deles é honrado com ele todos se regozijam ora vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo então eu destaquei que eu achei muito importante o verso 14 porque também o corpo não é um só membro mas muitos nós somos muitos Cristo é a cabeça mas nós somos muitos muitos membros mão direita mão esquerda olho direito olho esquerdo orelha ouvido boca olho Cristo é a cabeça nós temos que sim seguir o controle de Cristo verso 18 diz assim mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove nós nós estamos aqui formamos um corpo e outros irmãos que estão dispersos na face da terra Deus dispôs cada um no lugar que aprove a ele nós temos o irmão Otacílio ele é um músico mas todos são músicos não nós temos irmão Orlando toca muito bem violão louvando e glorificando o nome do Senhor são todos aqui sabem tocar violão muitos gostariam eu tive vontade de aprender violão sempre mas não fiz ele fez todos aqui são enfermeiros não mas tem pessoas que são da enfermagem e assim por diante nós somos colocados Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove ninguém é maior nem menor o verso 22 diz assim pelo contrário os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários pensa você que um dedo não vai lhe fazer falta um dedo não 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 quero esse dedo tira esse dedo será que ele não vai fazer falta para mim não ele não é necessário tira não é necessário são necessários Deus dispôs assim ele é necessário às vezes a gente acha que uma unha não é necessário mas é necessário todos os membros que nós temos tudo que Deus colocou no nosso corpo é necessário vocês sabem que as sobrancelhas são necessárias elas protegem os nossos olhos os cílios são necessários e assim por diante nós temos necessidade de tudo que Deus dispôs o verso 23 diz assim e os que nos parecem menos dignos no corpo a esses damos muito maior honra também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra nós guardamos partes do nosso corpo fechadas vestimos mesmo que o índio lá não tenha cobertura das suas vestes mas ele em algum momento ele se cobre e verso 26 diz de maneira que se um membro sofre todos sofrem com ele que verdade hein se algum de nós tiver algum probleminha aqui todos vão sofrer com ele é muito comum quando uma pessoa está com algum problema cada um chega e dá uma opinião né fala faz isso faz aquilo sabe há pessoas que às vezes ficam aflitas há tanta gente falando não sabe por que é porque nós queremos ajudar o nosso próximo com aquilo que nós conhecemos se uma pessoa tem por exemplo uma gripe o outro fala assim faz um chá sim faz isso faz aquilo mas não é não é isso não é porque ele quer fazer é porque nós somos assim nós queremos ajudar o nosso próximo do nosso modo com aquilo que nós conhecemos e se um deles é honrado com ele todos se regozijam como é importante isso quando a gente vê um irmão sendo honrado elevado a gente fala puxa olha lá eu conheço nosso irmão é muito importante então irmãos essa palavra ela fala nosso respeito ela fala fala nosso respeito quando São Paulo comparou o nosso corpo ele quis dizer também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo Deus criou assim Deus habita no nosso meio através dessa comunhão por isso que nós temos que ter comunhão uns com os outros por isso que nós não podemos olhar só os defeitos do nosso próximo nós temos que ver as qualidades é muito comum a gente chegar perto de uma pessoa colocar uma folha de papel e fala assim aqui coloca suas qualidades e coloca seus defeitos há pessoas que não conseguem colocar suas qualidades sabia e há pessoas que não conseguem colocar seus defeitos são os pontos fortes e os pontos fracos é comum isso a gente não enxergar os defeitos da gente e também a gente não enxergar que a gente tem qualidades nós temos qualidades todos nós temos qualidades a gente tem que sentir que temos qualidade por exemplo quando temos conflito entre irmãos esses conflitos podem destruir o santuário de Deus quando a gente começa a escolher um irmão e começar igual o Aquiles falou ontem que ele chegava e começava só olhando os defeitos porque ele achava que só ele estava certo e um grupo normalmente não era só ele ele arrumou um grupo para isso e não é desse jeito a mensagem da tarde ontem da noite foi como que as coisas acontecem como alguém lembra passo a passo passo a passo hoje a gente acredita de uma forma de uma forma talvez não muito correta mas amanhã a gente vai aceitar uma forma mais correta um dia nós não tivemos reforma de saúde mas depois a reforma de saúde chegou para nós e ela chegou devagar e pensa que a reforma de saúde é só não comer carne não reforma de saúde é uma série de coisas muito mais do que nós pensamos reforma de saúde é muito mais e elas chegam com passo a passo por quê? porque Deus sabe que nós não temos condições de fazer tudo de uma vez o fardo fica como? pesado muito pesado o santuário de Deus é cada um de nós porque Deus tem um povo na terra e esse povo na terra somos nós somos nós nós somos um povo sabe que essa eleição que Deus fez é muito importante nós sermos chamados povo de Deus não significa só a nossa denominação tem muitas pessoas em outras denominações que são pessoas fiéis corretas e a mensagem vai chegar até eles chegou a mim eu estava em outra denominação e quantos tiveram outras denominações e a verdade chegou nós queremos a verdade da Bíblia o que Jesus falou isso é a verdade não é uma coisa específica é a Bíblia é o que Deus deu Deus fez uma aliança conosco para representarmos seu amor misericórdia e justiça para o mundo essa aliança que Deus fez conosco olhar para pessoas assim tão cheias de defeitos pecadores pecadores nossa e Deus fez uma aliança conosco para que a gente represente o amor dele a misericórdia e a justiça para o mundo e Deus fez aliança com cada um de nós o Senhor comprou a igreja como sua propriedade exclusiva a fim de que seus membros reflitam os principais atributos do caráter divino e proclamem a misericórdia a todas as pessoas está em comentários bíblicos volume 7 páginas 614 então ele comprou a igreja quer dizer comprou o povo que ele reuniu ele comprou ele tem um objetivo quando a gente compra alguma coisa a gente tem um objetivo se você compra um carro você tem um objetivo você não vai comprar e deixar ele parado na garagem pode até deixar alguns dias né para ninguém riscar para ninguém sujar o banco que eu já vi muita gente fazer isso compra e deixa parar ninguém pode entrar ninguém pode encostar mas um dia ele vai ele vai ter que entrar e usar ah eu não vou no mercado porque o povo quando a gente chega em mercado os que param empurram o carro em cima bate a porta amassa o nosso carro isso acontece pode olhar quando tem carro tem o mesmo lugar mas um dia você vai ter que ir com seu carro no mercado você vai trazer tudo na mão sendo que você tem um carro você vai pegar um táxi então tudo Deus tem um objetivo conosco quando ele nos ensina aqui ele tem um objetivo conosco o objetivo é proclamar a misericórdia a todas as pessoas e isso não quer dizer que nós não precisemos ouvir nós precisamos ouvir aprender desde os séculos eternos era designo de Deus que todos os seres criados desde os luminosos santos serafins até o homem fosse um templo para morada do criador nós fomos criados para ser morada de Deus mas devido ao pecado a humanidade cessou de ser o templo de Deus cessou mas e aí o que que aconteceu aconteceu o seguinte vamos chegar lá obscurecido e contaminado pelo pecado o coração do homem não mais revelava a glória da divindade não tem como uma pessoa que vive em pecado ela não consegue enxergar foi falado isso ontem também ela não consegue enxergar você fala você não pode fazer isso mas ela não consegue porque ela está obscurecida pelo pecado ela está obscurecida pelas coisas erradas pelo ambiente que ela vive pelas coisas que faz mas o que que ela precisa fazer ela só tem uma receita Jesus pela encarnação do filho de Deus porém cumpriu-se o designio do céu aí Jesus veio ele habitou no nosso meio ele sentiu as nossas aflições então através de Cristo nós conseguimos ser santuário de Deus então é muito triste quando você vê alguém afastado dos caminhos de Deus você fala ele precisa ser uma nova criatura precisa se ele não for chegar a ser uma nova criatura se ele não aceitar Jesus como seu salvador pessoal pessoal ele não consegue ser santuário de Deus ele precisa de Jesus ele precisa de Deus por isso que cumpriu o designio do céu Deus Deus habita na humanidade e mediante a salvadora graça o coração humano se torna novamente um templo então nós aqui somos templos do Espírito Santo templo de Deus assim como estamos nós temos defeitos mas somos templos de Deus você crê em Cristo eu creio há pessoas que olham para nós e falam você não você não é templo de Deus sou assim eu creio em Cristo eu creio que ele veio a esse mundo para cumprir esse designio para que eu fosse novamente templo de Deus e assim com todos nós com todos os seus filhos na face da terra o Senhor tinha em vista que o templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a toda pessoa eu volto a falar do templo de Jerusalém porque tudo tem um motivo o templo de Jerusalém nós falamos ontem Deus quis que ele fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a toda pessoa então todos tinham que olhar para o templo e participar também mas eles o que fizeram? fecharam fecharam não só nós só nós que somos povo de Deus só irmãos nós não falamos ontem que toda tribo língua povo nação só nós só nós que somos povo de Deus não nós somos tirados de onde? da pedreira do mundo quantos aqui foram tirados da pedreira do mundo poucos são adventistas de berço e mesmo assim ainda são tirados da pedreira do mundo porque muitos adventistas que são de berço precisam aprender muitas coisas então no templo de Jerusalém não se entregavam como templos santos para o divino espírito eles começaram a colocar muitas coisas eles mudaram lembra da pregação da primeira que nós vimos que o Silverino falou que não existe nova luz a luz que Deus deu é uma só não existe nova por que? por que que eles fecharam tanto? por que colocaram tanta coisa para dificultar a fé das pessoas? a fé não é simples? é simples assim tem gente que fala assim como que eu vou aceitar Jesus é simples assim é só você aceitar seu Jesus eu te quero me ajuda a pessoa por exemplo que fala eu não tenho fé não quero mais ficar na igreja eu vou sair não fala com Jesus isso senhor ó não estou gostando mais da igreja saí por causa de umas pessoas que eu discuti com elas eu vi uma pessoa falando comigo isso por que que você saiu da igreja o moço que fez esse teto aqui era Adventista do sétimo dia eu falei mas moço você veio colocar o fogo da igreja e você era Adventista do sétimo dia mas o que que foi que aconteceu ele falou eu discuti com as pessoas na igreja e elas também falaram umas coisas pra mim então eu peguei e saí eu falei é mesmo você saiu por causa de pessoas nós não podemos sair da igreja por causa de pessoas nosso motivo é Cristo é Cristo outra pessoa eu encontrei com ele nós fomos pegar um material também lá em Cristalina umas telhas ele foi Adventista muitos anos eu falei ué por que não é mais falou não eu saí eu falei por que que você saiu porque nós não podemos devolver o dízimo você saiu por isso você não estudou não, não é por isso que eu saí saí foi pra outra denominação irmãos nós estamos reunidos como corpo de Cristo porque Cristo é a nossa cabeça e nós somos o corpo dele olha só como que eram como era no templo de Jerusalém os pátios do templo de Jerusalém estavam cheios do tumulto de um tráfico profano e representavam com exatidão o templo da alma ué qual a diferença de hoje naquele tempo eles já fizeram comércio dentro do templo isso já estava representando o que neles o templo da alma deles eles queriam comerciar ganhar dinheiro com o povo e isso estava representando o que a alma deles olha só o que diz o espírito profecia isso tudo é espírito profecia quando Jesus lembra quando Jesus entrou no templo e que chicoteou todo mundo e derrubou tudo eles ficaram assim assustados mas ninguém chegou perto de Jesus nem prendeu Jesus olha só o que diz o espírito profecia purificando o templo dos compradores e vendilhões mundanos Jesus anunciou sua missão de limpar a alma da contaminação do pecado dos desejos terrenos das ambições egoístas dos maus hábitos que a corrompem olha tudo tem um significado a gente fala não mas isso foi lá naquele tempo não hoje também quando Jesus fez aquilo e derrubou tudo ele anunciou que ele é o único que pode tirar contaminação da alma dos desejos terrenos das ambições egoístas dos maus hábitos que a corrompem nós deixamos tudo para participar desse pequeno encontro que não é pequeno é grande encontro então Jesus hoje também ele faz a mesma coisa ele nos livra da contaminação do pecado quando nós estamos muito presos aos desejos terrenos a gente tem dificuldade de deixar as coisas eu li eu gosto muito de vidas e ensinos tem uma parte que diz lá assim duas coroas depois vocês procurem é muito bom eu leio sempre com frequência isso e me coloco no lugar daquela mensagem que eu vou falar agora e também outras pessoas que eu vejo ela diz que as pessoas ficam tão amarradas as coisas terrenas que não olham que elas já estão mais próximas de deixar essas coisas pela morte e ainda ficam agarrando aquilo como se elas fossem viver na terra e não fossem morrer aí a gente coloca a nossa mente pra muitas coisas a gente vê pessoas que se agarram e esquecem ela fala muito mais forte do que eu estou falando viu ela fala muito mais forte depois vocês procurem aí duas coroas olha pra você que ela fala muito mais forte do que isso eu estou até falando menos é muito vale a pena ler isso hoje hoje quem tem celular tem aí vida em cinas duas coroas vai lá e vê que a gente não sabe o dia de amanhã e a gente olha a idade eu olho minha idade e falo assim hoje eu tenho 70 anos já estou dentro do salmo 90 mas a gente quer sempre um pouco mais não é mas eu ainda prefiro o salmo 92 que diz que ainda a gente pode dar frutos mesmo na velhice aí eu falo Senhor vão me compensar porque lá diz no salmo 90 que tudo é cansaço enfado eu falo não Senhor ainda não estou com enfado mas ele disse lá a minha mãe chegou aos 96 anos morreu lúcido foi num piscar de olhos muito abençoado assim também nós temos que é muito então nós não podemos ficar agarrados com as coisas tumultos quero falar também dos tumultos tumultos ah vou dar passagem a fé pela qual eu vivo 4 de julho a página ficou aqui meio tumultuada mas se foi em 4 de julho você já vai direto tumultos confusão barulho pode pode representar com exatidão o templo da alma como estamos ah isso aí é um ponto forte pra nós muito barulho muita confusão muito tumulto eu preciso disso pra minha fé eu preciso gente eu pergunto eu preciso muito barulho muito tumulto eu preciso eu preciso as as reuniões de jovens por exemplo com muito tumulto barulhos eu preciso disso não não preciso espírito de profecia diz que isso representa com exatidão como está a minha alma ontem foi falado também sobre as músicas que música que eu ouço qual música que eu ouço essa música está edificando me edificando ela me eleva o espírito santo pode estar comigo o meu anjo de guarda ele pode estar comigo as pessoas com quem eu ando sabia que as vezes eu ando de carro com alguma pessoa que não é adventista que eu não vou declinar o nome agora e eu falo assim não não coloca essa música não eu não viajo assim eu quero viajar com a presença de Deus não quero viajar com música do mundo não ué essa pessoa não está nem louvando a Deus ela está ganhando dinheiro com essa música ela fez essa música eu não vejo ontem eu estava conversando com dois irmãos aqui que são do Rio de Janeiro então eu falei é os carnavais que ele mora perto dos dos sambódromos né eu falei nossa deve ser terrível é eu conheço um irmão adventista que ele tem ele falou pra mim eu tenho um problema eu falei qual ele falou assim quando eu compro uma casa que os vizinhos começam a colocar som muito alto eu procuro outra pra comprar e vendo eu achei interessante quando ele falou isso e eu encontrei isso no espírito profecia eu falei gente como ele é um coportor muito renomado então ele já devia saber isso ele já sente na alma né então quando você vê que um som está muito alto na sua vizinhança se você não pode vender a sua casa você faz o que você telefona pra polícia não é aí a polícia fala assim ó até 10 até 10 e meia se não já passou a polícia chega ó está incomodando os vizinhos acontece isso conosco acontece isso conosco quando a vizinhança está com um som muito alto naquelas a gente não consegue dormir aí eu falo o senhor mandar alguém telefonar pra polícia porque as vezes a gente não quer telefonar mas a gente ora o senhor se eu coloco os seus né Deus tem os dele né que reclamam uma coisa e outra tem gente pra isso as vezes não é meu perfil nem o perfil de algum de vocês mas vocês podem ter um perfil também de falar ó aqui não está dando e a polícia chega lá ó abaixa o som que os vizinhos estão reclamando e eles abaixam por quê? porque nós não queremos conviver com esses tumultos o que sai de nossas ações demonstra o que somos Cristo é nossa raiz devemos dar os frutos que Cristo deu será que Cristo ele ia nesses lugares tumultuados o que que vocês acham? por exemplo é uma reunião pra você reivindicar é problemas aí que estão acontecendo nas leis aí determinado partido junta todo mundo e vamos lá pra gente apedrejar e acabar com tudo eu olho e falo assim puxa vida isso vai repercutir em mim porque quem paga tudo isso é o cidadão são os impostos só que eles apedrejam também lojas né bancos ah eles tem muito dinheiro vamos apedrejar gente isso representa a mente da pessoa aquela pessoa tumultuada cheia de revolta ela não não está sendo dirigida por Deus claro que não está você tem coragem de estar lá naquele meio não sabe o que o espírito profecia fala né esses ajuntamentos eles estão sendo preparados para que para serem juntados e serem queimados eu sempre falo vamos para esses lugares assim de muito ajuntamento muita aglomeração é melhor sair porque sempre tem as repercussões a gente vê tanto na escala mundial como também dentro do nosso país e ao nosso redor outra coisa que nós vamos falar sobre o santuário de Deus vamos pensar cada um em nós em nós mesmo tudo isto está no Review and Herald 4 de julho 4 de julho de 1889 ela diz o seguinte não há duas folhas de uma árvore precisamente iguais não há então quer dizer que nós por muito que nós aceitemos alguém nós jamais vamos ser igual aquela pessoa até os gêmeos tem diferenças então não há duas folhas de uma árvore precisamente iguais e as nossas mentes também não se inclinam todas na mesma direção então não é defeito você querer fazer determinada coisa e o outro querer fazer outra coisa isso não é defeito senão a gente seria um robô eu tenho uma amiga aqui que eu chamo que eu viajei com ela uma vez por cátria no sul do país e ela é super detalhista quando eu olhei os detalhes que ela colocou ela chegou no quarto já foi arrumando uma mesinha colocando um forro e tudo eu olhei e falei gente como as pessoas são diferentes umas são muito assim práticas outras são mais detalhistas mas isso não é pecado não gente cada uma tem o seu estilo ela disse aqui que eu pela unção do espírito e as nossas mentes também não se inclinam todas na mesma direção eu gosto de verde o outro fala não eu quero azul o outro fala não cinza é muito melhor o outro fala não é branco o outro diz não branco encarde ela falou a gente lava entende um quer uma coisa numa disposição o outro na outra disposição isso não é pecado um gosta de silêncio o outro gosta de conversar até mais tarde um gosta de dormir mais cedo o outro fala não eu gosto de dormir mais tarde só não podemos dormir muito até tarde né que a gente perde muito mas embora seja assim pode haver unidade na diversidade com Cristo então quer dizer que mesmo que nós aqui não somos pessoas iguais uns aos outros é fantástico quando a gente conversa um com o outro é muito bom eu amo conversar com as pessoas cada um tem uma ideia diferente tem um planejamento diferente é muito bom gente a gente ver tudo isso como é bom mas mesmo assim nós podemos ser unidos é isso que forma a união uma vez eu li aliás eu li não eu ouvi um pastor pregando sobre o pomar que nós somos o pomar de Deus num pomar tem muitas frutas e as frutas cada uma tem um sabor e hoje tem frutas por exemplo uva você pega uva você acha que todas as uvas tem o mesmo sabor não tem uvas com sabores diferentes umas mais ácidas outras mais doces né e tanto é que quando você vai comprar você já tem o que as preferências as pessoas falam eu gosto mais dessa o outro fala não eu gosto mais dessa então nós temos maçãs com vários sabores umas mais ácidas umas mais nacionais umas mais argentinas tem a maçã verde a maçã mais vermelhinha o outro fala eu quero ela menos vermelha tem laranjas tipos de laranjas tem tipos de maracujá estão com fome né gente que nós ainda não lanchamos bananas nós temos várias qualidades de banana né tem gente que fala assim eu só gosto de banana maçã a banana que eu mais gosto o outro fala não eu só gosto prata o outro fala não eu não gosto de banana prata o outro fala eu gosto de nanica entende então gente porque nós somos diferentes nos nossos gostos não quer dizer que nós não podemos ser unidos isso forma beleza aí você entra no pomar aí Deus fala assim não esse daqui vai fazer isso esse vai fazer isso esse outro lá vai ficar na filmagem o outro vai ficar no som o outro vai vai louvar a Deus com instrumentos sonoros o outro vai no violão entende o outro vai louvar a Deus o outro vai cantar a outra tem uma voz vai cantar e todos nós nos elevamos aqui e formamos um grande grupo de louvor a Deus isso é união nós temos essa diversidade mas não quer dizer que nós somos diferentes e cada um vai para um canto não lembre-se um só espírito deve nos mover nós ouvimos isso ontem o tempo todo um só espírito eu não posso reformar as pessoas com martelo eu não posso quem pode fazer isso é só Deus pelo poder do Espírito Santo revelarão a fragrância do seu caráter no cultivo agora eu quero falar o que nós temos que nos preparar para o dia de amanhã vamos nos preparar pensando que nós temos que cultivar hospitalidade quem sabe nessa hospitalidade você está recebendo anjos e nós somos como anjos de Deus aqui na face da terra você não sabe o dia de amanhã se você vai encontrar com aquela pessoa uma vez eu aprendi que nós nunca podemos desacatar uma pessoa porque você não sabe se amanhã você vai ter que levar a mensagem para ela e ela vai olhar e vai falar você vai levar veio trazer essa mensagem para mim um dia você me fez isso me fez isso me fez isso eu aprendi isso num curso de evangelismo nunca me esqueci disso você tem que pensar as palavras que você está falando para alguém porque ela não é da mesma fé que você tem ou não pensa como você ou faz as coisas diferentes de você você não sabe se amanhã você vai ter que se encontrar com ela e ela vai falar o que? Hospitalidade bondade devemos ser bons com os outros você precisa eu preciso como que você vai pedir a bondade do outro para você se você não foi bondoso com ele faça aos outros o que você quer que faça contigo cortesia cristã ah isso tem acabado né morta-se cortesia cristã a cortesia cristã ela está assim um pouco defasada a gente vê isso nas igrejas e vê isso também em outros lugares porque nós somos cristãos não é só na igreja nós somos cristãos em todo lugar numa fila de banco no mercado no nosso trabalho em qualquer lugar nós temos que ter a cortesia cristã mas hoje as pessoas pensam como hein em si não é primeiro eu mas quem está colocando isso em nós o mundo pense primeiro em você não nós temos que pensar no nosso próximo nós temos que pensar primeiro no nosso próximo quando você pensa no seu próximo Deus te dá em dobro e também polidez espiritual ouba polidez espiritual falar com amor com as pessoas né não sermos exagerados com palavras e por aí afora Deus tem um propósito ao colocarmos onde precisamos viver como indivíduos nem todos somos adaptados à mesma obra então onde eu sou colocada ali Deus quer me usar ontem foi falado isso também às vezes a pessoa fala assim não eu quero ser missionário lá na África mas a pessoa não dá nem bom dia pro vizinho onde é que está esse missionário ele tem que ser missionário em casa também missionário com as pessoas de dentro de casa é difícil é mas não é impossível pra Deus nos ajudar nem todos somos adaptados à mesma obra com certeza mas é designo de Deus que a obra de cada um ajude a contribuir para o plano de Deus primeiro de Coríntios 12 18 diz que Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove sendo nosso corpo um santuário físico e espiritual agrademos àquele que nos criou cultivando a hospitalidade bondade cortesia cristã e polidez espiritual nós vamos ter essa oportunidade agora que vamos após esse devocional nós vamos lanchar e nós vamos cultivar nós vamos cultivar a hospitalidade ó sejam bem vindos aqui nessas terras tá tá essas terras é do Senhor mas vocês são bem vindos e bem vindos também para o próximo encontro de Júlio na graça do Senhor sejam bem vindos cultivar também a bondade cultivar a cortesia cristã na fila e também a polidez espiritual amar o seu próximo né com palavras com agradecimentos tá que Jesus nos abençoe que Jesus